O Senador Aécio Neves e o Presidente Michel Temer Foto O Sleim Marcelino Reuters Alvos da Delação da JBS O Presidente Michel Temer e o Senador Aécio Neves PSDBNG Querem usar o indiciamento pela Polícia Federal O ex-procurador Marcel Molero Para contestar o acordo firmado pelo Executivo da empresa Juiz Leia Batista E o ex-executivo Francisco de Assis De acordo com a investigação Marcel Molero ajudou os executivos da JIF Da qual a JBS faz parte Mas não interferiu na produção de provas Nem orientam o juiz Leia Batista durante as gravações espontâneas realizadas Antes da autorização judicial para execução de ações controladas Segundo o blog Apurou Temer e Aécio discutiram o assunto nesta quinta-feira 21 Eles se reuniram Fora da agenda oficial Na noite da quinta Na casa do Presidente da Câmara Rodrigo de Maia Também passou por lá o Ministro Moreira Franco Minas Energia A linha deles é a de que o indiciamento reforça a ideia Que Mulero fecha o duplo durante a negociação da relação da JBS Portanto, querem anular as provas do acordo Cabe ao Ministro fechindo a decisão final sobre a rescisão do acordo Nesta sexta-feira, 22 Temer vai a São Paulo conversar com o seu advogado António Cláudio Amariz Sobre as investigações que o miram O Presidente é alvo de dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal, STF A assessoria de Aécio informou que o assunto envolvendo Marcelo Miller não foi tema do encontro O Senador Aécio Neves afirma que essa versão é fantasiosa Este assunto não foi tratado no jantar Acrescentou, sem informar qual tema foi discutido O blog procurou a assessoria do Palácio do Planalto e aguardava resposta até a última atualização deste texto O Presidente da Câmara disse que o jantar foi para discutir política E que também falaram sobre a expectativa para o jogo do Brasil contra a Costa Rica Foto, Editoria de Arte G1